cara, me diz uma coisa entrando assim voltando um pouco pra parte da tua história cara, tu tocou em várias bandas, mas querendo ou não acho que, pelo menos pra mim analisando assim, olhando tu querendo ou não tocou com uma das bandas de maior expressão nossa aqui do Grande Sul, acho, né quando tu tocou junto com a Reação tu tocou quanto tempo com a Reação? eu entrei só um ponente aqui pra quem não é do Grande Sul, o Rafael tá falando da banda Reação em Cadeia, tá? Uma banda que fez muito sucesso na década de 2000 até 2010 ali no Grande Sul só pra galera que não tá situada qual é a banda Reação Reação em Cadeia boa eu entrei na banda em 2004 fiquei até 2007, acho que quase 8, não lembro bem, fiquei um tempo fora, acho que 6 anos deu esse ato assim que eu fiquei fora da banda e retornei acho que em 2012 e fiquei até o final da banda e daí ao todo foram acho que quase anos de Reação em Cadeia com esse intervalo, né e é, sem dúvida das bandas que eu já toquei é a que mais tem expressão, né e história e sou muito grato a isso sim, massa e como que foi porque creio ou não, cara quando a gente é músico a gente começa tipo, a gente a gente sempre toca às vezes ali no quarto sonhando em tocar num palco massa, né tipo, porra sabe aquela coisa assim eu eu até contei pro palco tipo, às vezes eu ligava a minha guita no som eu não tinha ainda um amplículo de distorção eu ligava no som mesmo num divinil antigão e aí, tipo eu ajustava nos volumes ali até a hora que distorcia o som, sabe daí, pá começava a fazer uma distorção eu ligava a TV e ficava me olhando no espelho e a TV ficava mudando de cor como se eu estivesse num palco entendeu tava te projetando, né certíssimo exatamente e cara como é que foi tipo assim pra ti como um músico que foi construindo sabe, uma carreira tu chegar e começar tipo assim qual foi o palco que mais te marcou assim, sabe que tu tocou e tipo como é que foi pra ti como músico ir construindo e chegar num palco desses assim sabe já uma vez numa live fizeram uma pergunta bem similar e é um pouco complexo de responder isso porque e o cara tem que cuidar pra não parecer pra não parecer qualquer outra vibe ou tipo de atmosfera que não seja a que eu quero passar especificamente que é a de que cara eu amo tocar todos os shows foram muita fudez né claro que tem alguns alguns que outros assim que podem ser mais especiais devido a alguma coisa que tu já já desejou estar lá tipo planeta atlântida eu acho que todo músico gaúcho já já desejou tocar num palco principal do planeta né tipo dificilmente não e é normal né porque tu almeja coisas grandes né ninguém quer quero fazer uma carreira e ser pequeno né não tem sentido também mas mas naquela atualmente é uma visão muito diferente né eu não guardo nenhum específico assim na minha lembrança assim aquele show da vida os parâmetros são outros os conceitos são outros alcancei coisas que eu quis alcançar quando era mais novo sou grato a isso mas hoje vejo que não quis dizer absolutamente nada entende é muito possível é muito 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 real o que eu vou dizer agora é muito possível que aquele lembra um show que a gente fez Pablo ali em Dois Irmãos sim num portão num pico sim sem ensaiar tri 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 tipo arriscado mas a gente se divertiu e foi um showzão lembra sim foi nosso cara sem migué e sem sem hipocrisia óbvio que é muito foda tocar no planeta Atlântida é uma experiência que se tu puder músico busque pra sentir é legal mas cara aquele show com o Pablo num porãozinho em Dois Irmãos num pico que a galera tava pertinho não se sentindo não se curtindo e dentro do som às vezes é muito demais a foder sabe porque num palco tem muita muita ligação com o ego essas coisas grandiosas o que motiva as tuas buscas às vezes não é a música nesse momento sabe tu quer tocar num palco talvez pra dizer pra galera que tu tocou no planeta ou pra galera ver que tu tá no planeta e cara grandes pica tá ligado bem na real e é os dois lados né é legal eu sou grato vivi isso não renego de forma alguma mas hoje eu enxergo que aprendi com isso também mas que a verdade que me motiva e o que me proporciona mais prazer e as coisas que me marcam mais atualmente como tipo ah um show que marcou não tá nem um pouco ligado ao tamanho do evento ao número de pessoas mas sim ao momento que eu vivi e eu busco conscientemente cada vez mais todos os momentos de show viver esses momentos então me permitem todos busco né óbvio com as oscilações naturais então todos os shows assim pra mim são momentos especiais eu sou grato por poder tocar por estar ali dizendo alguma coisa para as pessoas a cada etapa dentro das minhas limitações de consciência obviamente mas cara muitos shows marcaram não saberei te dizer um assim ah um show da vida sabe tipo assim seria injusto com tantas coisas legais que eu já vi com tantos shows legais que eu já fiz com tantas pessoas legais que eu conheci com tantas coisas legais que envolvem os momentos em que eu diz o love que eu digo que foi especial entende então eu dei um rolê mas acho que eu consegui explicar né é difícil responder não tem um momento eu busco tornar todos eles realmente especiais com consciência assim vai que legal vou tocar vou tornar esse momento especial vou tornar ele um show eu esqueci eu esqueci eu esqueci eu esqueci eu esqueci